Atenção, isso daqui não é uma tradução, é apenas humor, não tem o objetivo de ofender ninguém. O canal foi feito por retardadas mentais e o único objetivo é tentar se socializar pra se dar bem na vida. Todos aqui amam a Blackpink. Oi amiga, vamos só de tomar um sorvete? Vamos sim! Então combinado, te espero lá! Olha aqui, o carro de sorvete está passando aqui na sua rua. Tem sorvete gostoso e baratinho. Vem com essa boquinha, bicha minha sainha, bota pra fora essa linguinha, me deixe a confusão. Ela tá de saia, de bicicletinha, uma monta no guidonha, outra tapa na calcinha. Vem aqui, que agora eu tô mandando, vem meu cachorrinho a sua, agora eu tô chamando. Vem meu cachorrinho a sua, agora eu tô chamando. Meu chiclete favorito é o sabor de cereja, se não for pedir muito, cala a boca e me beija. A capivara é o bicho mais legal, a capivara é o bicho mais legal, ela beija. A capivara é o bicho mais legal. O lado que agora chora, só porque eu mandei ajoelhar, fazão lá lá por várias horas. Mal sabe a diferença de um clitóris, fazão lá lá por, fazão lá lá por. Agora eu fiquei doce igual caramelo, tô tirando onda de quando raro o amarelo. Tô tirando onda de quando raro o amarelo. Cai de boca, que tá muito bom. Tá gostosinho, vai, vai tá gostosinho. Vai tá gostosinho, vai, vai tá gostosinho. Tá muito bom, tá muito bom. Dirigi no meu carro, dirigiu no meu carro. Eu vou à praia, dirigiu no meu carro. Como é que faz a buzina, hein gente? Então vamos cantar? Bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-bibi-b Tira a calcinha, ele faz a linguinha Tira a calcinha, ele faz a linguinha Pico da Xpinha Pico da Xpia Pico da Xpia Blackpink in your area Ah, eu quero Deixe o seu like Compartilhe seus amigos E eu só quero Que se inscreva No canal Não, não